Mulher, rapaz, esse é o mulherzão pecela, mulherzão pecela, olha lá, olha lá o mulherzão pecela Olha mulher, olha o carão dela Ela atolou dentro do barro, rapaz, ela atolou aqui, olha, ela atolou aqui, mas deu o trabalho para sair igualzinho calando, igualzinho calando, olha lá Olha lá, um órgãozinho lá, igual calando aqui, olha lá, atolou Olha aqui, olha aqui, olha aqui é nosso Olha aqui, olha aqui, olha aqui